Tô pousando tua família, eu sou yo, 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 yo Que beckiamo adrenalina, eu sou yo, 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 yo Tô pousando tua família, eu sou yo, yo, yo Que beckiamo adrenalina, eu sou yo, 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 yo Tô pousando tua família, eu sou yo, yo, yo Jesus e família em primeiro lugar, pensamento do angolano Isso me cuia, bué, tipo sotaque do moçambicano Yeah, e num ponto de vista, visto ponto a ponto Eu deixo a concorrência Fox, como Silvio Nascimento Terror dessas ruas, muitos umzumzum Dois ligas da Yeba e a Fórmula 1 Unidos pelo inimigo em comum É como tropeira, vou matá-la a um No gueto, na city, na maia, vamos aguentar, brogojó Não demora muito, tipo espera, cunhado É só gritar, yo, yo, yo Sua muchacha se liga na dança E nem come salsa Chega de conversa barata Tipo inseto, roupa falsa Olha pra mim, I got the kiss And the change, elate Continua procura da Missy, com a conta bancária Da Miss Elias Tô pousando tua família, eu sou yo, yo, yo Que beckiamo adrenalina, eu sou yo, 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 yo Eu sou yo, 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 yo Eu sou yo, 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 yo Eu sou yo, yo, yo Tô pousando com família, eu sou yo, yo, yo Que beckiamo adrenalina, eu sou yo, yo, yo 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 Dizem que a vida é um sobidez, então a tua vida é um yo, yo, yo Que não chegaríamos aqui, não sem patrocínio Que na Ia batemos, oh, oh, oh Agora que eu consegui, também quem subisse pendurando em mim No, 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 no Eu não escrevo fit, escrevo certidos de óbito, o povo confirma Extremo, posto Os boicotes pra mim são como a Red Bull Uso como energético, pra mim a minha é cru A vingança é um prato frio, como o cru Sou quando a verdade, e eu nem sou revu Deu inveja quando eu disse agora é nóis Ré que eu parto, eu faço paca com a minha voz Muito bife no passado, mas no hoje Quero fazer massa, tô farto da arroz Eu não é o Paulo, os inimigos eu já sei quem são Ligam pra dar props e me dão a mão Vêm um sorrido e pedem participação Eu já tenho calças, vamo pagar calção Muito tempo na jornada Minhas pernas já tem limitares O trigo tá caro, mas tô sempre amando a pães Tô a bater tipo ofender a minha mãe Tô pausando com a família Eu sou eu, 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 eu Que bequeava adrenalina Eu sou eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tô pausando com a família Eu sou eu, 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 eu Que bequeava adrenalina Eu sou eu, 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 eu 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 Obrigado.